Amigos e amigas do meu canal, já estou aqui novamente para trazer para vocês uma nova atualização do resultado parcial da Enquete Wall que revela para nós quem vai sair hoje do BBB 23 entre MC Guimê, Paula, Bruno e Amanda. Quem você gostaria de eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Deixa nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste o reality show da Globo, por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber as próximas atualizações dessa enquete até a hora da eliminação. Vamos agora mesmo conferir o resultado parcial da Enquete Wall que revela o eliminado desta noite. Na quarta posição se mantém Amanda com 3,87% das intenções de voto. MC Guimê se mantém em terceiro lugar com 6,93%. Paula na segunda posição com 43,07% e Bruno em primeiro lugar com 46,13% dos votos. E a diferença está pouca entre Paula e Bruno. Mas, de qualquer maneira, até o momento quem está dando fora da casa mais vigiada do Brasil, de acordo com a Enquete Wall, de acordo com a vontade do público, é o Bruno, porque está sendo mais rejeitado. Por favor, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!